Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nosso Deus, porque mais uma vez nos trouxe aqui para adorar, para bem dizer e para reconhecer a grandeza dele, amém? Oh, aleluia, glórias e glórias e glórias e glórias ao nosso Pai, hoje mais cedo eu estava sentada à mesa e eu estava molhando a Bíblia e eu perguntava assim para o Pai, Pai, o Senhor tem alguma mensagem específica para aquele que está lá do outro lado? O Senhor tem uma mensagem específica para aquela mulher que está lá do outro lado que vai estar orando comigo, Senhor? E o meu filho sem ouvir nada, porque eu falava com o Senhor em silêncio o meu filho saiu lá do quarto e ele disse, mãe, a senhora sabia que antes de Jesus ressuscitar primeiro ele foi crucificado? Falei, sim filho, sabia e ali eu já comecei a dizer, oh, eita glória ao Pai, aleluia Senhor, meu irmão e minha irmã você vai passar pelo processo, você vai precisar carregar uma cruz, você vai precisar também ser crucificado vai, mas vai haver a ressurreição, você vai sair deste lugar, vai chegar ao tempo da vitória não foi assim com Davi? Antes dele ser coroado o rei, primeiro ele foi perseguido não foi assim com Daniel? Antes de todos reconhecerem que Daniel era o homem de Deus primeiro ele foi colocado dentro de uma cova dos leões para ser aprovado ele foi aprovado, meu irmão, colocaram ele lá para saber se o Deus que ele servia podia tirar ele de lá, hoje é você que está passando por isso hoje é você que está carregando a cruz, hoje é você que está dentro da cova dos leões e todos estão esperando, só para ver se o seu Deus vai ser glorificado ou não então deixa Deus ser glorificado, carrega essa cruz, mas carrega essa cruz com prazer não reclame porque você está carregando a cruz não, porque em nenhum momento Jesus reclamou ele pagou um alto preço por você, então se você está pagando um alto preço por um filho que está nas drogas se você está pagando um alto preço por sua mãe, por seu pai, por seu esposo, por um amante, por um inimigo pague esse preço com gosto, carregue essa cruz com gosto, meu irmão oh, aleluia, glórias e glórias e glórias e glórias ao pai, oh, aleluia se você está comigo nessa madrugada, então se ajoelha, deixa eu orar por você deixa eu apresentar essa cruz que você está carregando, pode ser? então se ajoelha, pai, soberano, oh, Deus amado, Deus querido oh, poderoso de Israel, Deus que foi fiel com Esther, Deus que foi fiel com Ruth o senhor, meu pai, foi fiel com Abraão, com Isaac é o senhor, meu pai, que eu posso clamar e que me escuta é o senhor que escuta a voz daquele que está no deserto eu invoco agora o poderoso de Israel eu invoco agora, meu pai, o teu poder, senhor eu invoco agora o teu cajado, senhor eu invoco agora a tua mão poderosa, pai oh, senhor, esta mulher e este homem, meu pai, tem carregado uma cruz tão pesada só o senhor sabe o quanto que está difícil oh, Deus amado, Deus querido, mas eu vim aqui, senhor, como um sirineu para ajudar, meu pai, esta mulher e este homem a carregarem essa cruz e pedindo, meu pai, que o senhor derrame da tua força, senhor derrama da tua força para essa mulher não desistir derrama da tua força, meu pai, para este homem não desistir, senhor não deixe, pai, não deixe, meu pai, que as lutas não deixe, meu pai, que todos aqueles que se levantam para crucificar aqueles que apontam, senhor, o dedo não deixe, meu pai, que em nenhum momento esta mulher pense em cortar a cruz oh, Deus amado, Deus querido que este homem não pense em cortar a cruz, senhor mas pelo contrário, pai que esta mulher venha carregar essa cruz com prazer que este homem, meu pai, venha carregar essa cruz com prazer que eles venham entender, meu pai, que é a missão mais linda, pai que eles venham dizer, eis-me aqui, senhor ah, Deus amado, Deus querido, que eles venham cumprir, senhor, esta missão que eles venham cumprir esta missão com louvor, senhor oh, poderoso de Israel porque eu sei, meu pai que todos aqueles que passam por um processo eu sei, meu pai, que serão coroados, senhor eu sei que o senhor vai ser glorificado através, meu pai, desse testemunho eu sei, meu pai, que o senhor vai ser glorificado através da história deste homem eu sei, meu pai, que o senhor vai ser glorificado através da história desta mulher porque os pastores, ah, senhor, ministro da palavra a missionária, a profeta, a melhor amiga, o parente o esposo, o amante, ninguém acredita que o senhor pode fazer mas eu creio no teu poder porque eu já vi o senhor restaurando casamentos, pai eu já vi o senhor restaurando vidas porque eu já vi o senhor colocando amor onde havia desamor eu já vi o senhor tirando ódio, pai, colocando amor eu já vi o senhor fazendo o improvável eu já vi o senhor movendo o céu e a terra eu já vi o senhor anulando o divócio eu já vi o senhor, meu pai, fazendo um casal remar eu já vi, meu pai, o senhor unindo a família novamente pai, eu já vi o senhor inclinando o coração do homem eu já vi o senhor peneirando o amante eu já vi o senhor colocando o homem no ventre do peixe eu já vi o senhor colocando esposa, pai, no ventre do peixe eu já vi o senhor balançando barquinhos eu já vi o senhor marcando encontro no meio da estrada como fez, como Paulo oh, Deus amado, Deus querido eu sei que para o senhor tudo é possível, pai eu creio, senhor, eu creio no teu poder eu creio na tua mão poderosa e eu sei, e eu declaro em nome do teu filho amado Jesus que esta mulher e este homem hoje estão carregando uma cruz e é difícil carregar a cruz a cruz é pesada mas eu sei que o senhor está levantando os xerineus eu sei, meu pai, que o senhor está mandando anjos para ajudar esta mulher eu sei que o senhor está mandando anjos para ajudar este homem eu sei, meu pai, que eles vão conseguir eles vão conseguir porque é o senhor que está guardando é o senhor que está ajudando e eu declaro, pai, sim vão ser coroado vão receber a vitória vão receber a vitória assim como Daniel recebeu assim, meu pai, como Davi recebeu assim, meu pai, como o senhor Jesus o teu único filho conseguiu cumprir a missão esta mulher vai conseguir cumprir essa missão com louvor eu declaro em nome do teu filho amado Jesus, pai este homem vai conseguir, meu pai, cumprir essa missão com louvor eu declaro em nome do meu amado Jesus Cristo eu declaro em nome do pai, do filho, do Espírito Santo amém amém e amém é forte, não é igreja? você tem ideia do que o senhor está dizendo hoje para você? ele está dizendo que ele carregou uma cruz mas após carregar uma cruz após ser crucificado ele ressuscitou então hoje você está carregando uma cruz e eu sei que essa cruz não é fácil eu sei mas o senhor está dizendo para você que você vai sair dessa situação que você vai ser coroada com a vitória vai vir uma vitória para você tem uma coroa de vitória para você, minha irmã tem uma coroa de vitória para você, homem de Deus tem uma coroa de vitória eles vão glorificar o teu nome, senhor eles vão glorificar o teu nome, pai é através do testemunho desta mulher, senhor é através do testemunho deste homem, pai que todos vão ver o teu poder, senhor e assim eu já agradeço em nome do pai, do filho e do Espírito Santo amém oh, aleluia se você está em concordância comigo com tudo que eu acabei de falar eu vou pedir para você colocar assim hoje eu estou carregando a cruz mas amanhã eu vou ser coroada pela coroa da vitória em nome de Jesus oh, aleluia glórias e glórias e glórias ao nosso pai oh, aleluia, senhor glórias e glórias e glórias ao pai amém? deixe também o seu like compartilhe essa oração se inscreva em nosso canal acione o sininho nos procure lá no instagram a promessa oficial é bênção de Deus por lá ou por aqui todos os dias nós estaremos juntos na presença do senhor amém?